Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Samia Bonfim, essa aqui é a Casa das Mulheres, que é uma iniciativa do coletivo Juntas, junto com diversas mulheres e coletivos da cidade de São Paulo. Esse aqui é um espaço aberto a todas as mulheres da cidade que queiram se reunir, fazer debates, atividades culturais, artísticas, exposições, enfim. É um espaço de portas abertas para quem quiser vir aqui produzir, construir, se unir com outras mulheres. É um espaço nosso, a gente tem que se apropriar, então as mulheres que vão trabalhar aqui vão estar de portas abertas para receber quem quiser trazer iniciativas, ideias e atividades. Música 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 Música